Oi pessoal, de volta aqui, eu sou o Rodrigo, cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti de Campinas. Estou aqui com o Marcio, que é o pai da Andressa, veio acompanhar o pós-operatório de três semanas de uma cirurgia ortoginática bimaxilar, com intrusão de maxila, avanço de mandíbula e mentoplastia. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos o que foi feito. Ela tinha um excesso vertical de maxila, com uma retrusão de mandíbula e pequena quantidade de mentes, uma insuficiência muito posterior ao de mentes. Então foi feita a movimentação, vou pedir para a Jéssica mostrar para vocês agora o tipo de movimento que foi feito. E aqui está a Andressa no pós-operatório de três semanas. Jéssica, o que foi feito na Andressa e qual foi o diagnóstico inicial? A Andressa veio para a gente para o hospital com umas queixas bem importantes. Primeiro era estética, né? É a mais importante era estética? Sim, eu acho muito que a gente é estética, sim. Tá. Ela tinha também, reclamava de alguns dores na articulação e uma dificuldade respiratória. Um pouco de rombo na parte noturna. Tinha dificuldade para mastigação? A oclusão dela não estava tão ruim assim, né? Ela estava praticamente compensada já. Então o objetivo da cirurgia seria diminuir o sorriso de animal dela, que era a queixa estética importante e projetar aumento, que era a queixa que ela tinha. E que a gente planejou então um giro anti-horário do plano. Então a gente intruiu cerca de seis milímetros na região anterior. Você pode vir aqui comigo, Chéssica? Você vai mostrando aqui, né? Vamos mostrando a radiografia. Aqui nesse caso o plano oclusal dela era muito inclinado. O que a gente queria? Esconder a gengiva, projetar o mento. Então foi preconizado o giro anti-horário dela. Foi intruído aqui seis milímetros na região anterior e quatro na região posterior. Com esse movimento a gente já ganha uma projeção de mandíbula. Vai girar assim, nesse sentido. Pra quem está vendo aí. Então a mandíbula tende a já vir naturalmente pra cá, abrindo espaço aqui na via aérea. Então somente pelo giro da matsila a mandíbula já acompanharia. Fora isso a gente avançou um pouquinho a mandíbula e completou com um avanço de cinco milímetros do bento. Um avanço considerado. E a Andresa está preocupada agora com esse queixo voador aqui. Mas aqui na verdade vai formar tecido ósseo novamente, né? E vai ficar tudo bem. Uma outra coisa que ela ganhou na cirurgia. Deixa eu ver aqui a via aérea também, ó. Já não é o melhor exame pra avaliar, mas via aérea abriu, né? Se a gente comparar um com o outro. Isso pode melhorar o quadro de rumo, com a respiração. Só lembrar, Jéssica, que a gente chegou a mexer nos cornetos também nas horas, né? Sim, a gente fez a turbinectomia dela, porque acima de cinco milímetros é preconizada, né? Realizar a turbinectomia. Então a gente tirou os cornetos inferiores pra ela poder respirar melhor. Fora isso, teve uma melhora na estética do nariz, né? Sim. Que deu uma empinadinha. Agora só pra gente estar falando de uma cirurgia no SUS. E tem muita gente que acha que é uma cirurgia só estética, né? E fala, ah, mas o SUS vai ficar pagando cirurgia estética e se desconhece isso. Que é uma cirurgia antes de estética, funcional, né? Por tudo isso que você falou. Mastigação, afonação, respiração, mastigação, deglutição. Isso. Então tá bom. Vamos lá então falar com a Andressa agora. Andressa, como é que tá na terceira semana de pós-operatório? Hoje eu já consigo me sentir bem melhor. As pessoas conseguem entender quando eu tô falando. O inchaço diminuiu bastante. A única coisa assim que tem momentos que dá um estresse de ficar sem comer. A gente não é sem ficar sem comer, é ficar sem mastigar. A gente sente falta do prazer de mastigar um alimento. Mas não é nada que tá sendo assim tão ruim a ponto de falar que eu não faria a ortopinática novamente. Porque com certeza eu faria aqui. Hoje eu respiro, eu vi que antes eu só sobrevivia, não respirava. Hoje em dia eu já consigo respirar. Eu sinto muito melhor o cheiro das coisas. As dores aqui também já não estou sentindo mais nada. Você falou comigo, a primeira semana, você permite que eu poste algumas imagens que você mesma fez desses primeiros dias que você passou? Sim. Os primeiros dias sua cirurgia foi bem grande, né? A gente teve uma certa dificuldade com o material durante a cirurgia, de manipulação. Então acabou demorando um pouco além do que nós esperávamos. Mas tudo correu super bem, tá? Mas aí acabou tendo um edema um pouco maior do que é comum nós vermos nos pacientes. Como é que você se sentiu nessa primeira semana? Como é que você se sentiu? A primeira semana foi estar muito inchada. O que incomodava muito é que eu sentia uma pressão. Como se algo estivesse afertando o meu rosto mesmo. Porque a gente não sente dor. Dor eu não tive dor muito nenhum. Mas o inchaço incomodava bastante. Mas o doutor Rodrigo e a doutora Jéssica deixaram até os três primeiros dias eu sem os elásticos. O que ajudou eu conseguir a me alimentar, que foi essencial. E agora com diminuição do edema, eu tô me sentindo super tranquila. Mas os primeiros dias foram difíceis. Difícil, né? É difícil. A gente não come direito. A gente não dorme direito. A gente fica preocupada com a boca. A gente sonha que a boca vai cair. O queixa aqui. Mas é tudo medos. Que a gente vai vendo que a gente consegue superar. É o que a gente sempre orienta. Primeira semana é a mais difícil, né? Não tem pra todo mundo. Acho que pra família também, né? Deve dar um pouco de receio, né? Ver aquele... A gente olha assim, assusta, né? No princípio você fica assustado. Parece que não vai... Será que vai ficar normal? Será que vai obter o resultado? Então, vemos anseios, né? E aí, barba um pouco, né? Não consegue segurar a saliva. A gente barba e também eu usei tampão no nariz. Aí o nariz sangrava. Aí eu tinha que ficar sempre com a cabeceira da cama elevada. Porque se eu deitava um pouco, eu já sentia sangue vindo aqui. Aí você quer tossir. Você não consegue tossir. Porque não tem força pra tossir. Cuidado de deglutição. Então, ó. São queixas... Algumas queixas de paciente. Nariz sangrando. A maior parte das vezes o sangramento é um sangue coagulado. Então, o seio maxilar, toda essa região da maxila, quando se opera a maxila, enche de sangue. E parte desse sangue coagulado, ele vai sendo removido, retirado pelo próprio organismo, expelido com o tempo. Então, às vezes sai um coágulo ainda sanguíneo pelo nariz. Ou, às vezes, esse coágulo, ele vai pra região de nasofaringe e região posterior de orofaringe. A pessoa escarra esse sangue. Sangramento nasal pode ocorrer. Por isso que a gente fala pra ficar em repouso. É importante isso. Porque a mucosa nasal, a mucosa do seio, a própria mucosa da boca, eles estão friáveis, foram cortados, foram submetidos a uma cirurgia. Então, são complicações pequenas que podem ocorrer no pós-operatório e que podem gerar um certo desconforto. Outra coisa, dor no estômago. Acabou de sair uma paciência aqui e falou, ó, o tipo, dor no estômago no pós-operatório. Às vezes, com uma deglutição de pequena quantidade de sangue durante a cirurgia ou mesmo no pós-operatório, pode gerar um incômodo gástrico com essa pequena dor e desconforto também tratável com medicações. Fora isso, como é que era pra falar, se relacionar em casa? Você tem uma filhinha pequena, né? Como é que foi esse... Os primeiros dias foram difíceis porque ninguém conseguiu me entender praticamente. Aí tive que usar o auxílio do celular pra me comunicar com as pessoas. A minha filha, ela ficou assustada, né? Porque ela tem cinco anos ao viver, mas depois ela foi se acostumando. Hoje é minha companheira, eu me ajudo em tudo. Ela já até sabe, ó, mãe, é só a sopa, você tem que comer. E meu marido também, eu fui bastante. A família é essencial nesses momentos porque a gente se sente feia. Porque eu tava muito inchada, eu me sentia feia. É igual o meu pai falou, a gente fica com medo. Será que eu vou ter um resultado bom? Será que ficou bom ou não? E a família tá ali e falou, não, vai ficar bom, vai dar tudo certo. Ajudando também que a gente se sente fraca nos primeiros dias. Que o organismo não tá acostumado a ficar só com esse tipo de alimentação. Então, é essencial ter apoio da família. Tá. E agora, você tá usando elástico, né? Sim. No aparelho, a primeira semana isso também foi ruim. Nós já reduzimos a carga da borracha, né? Esse elástico tá servindo pra guiar a sua mordida. Ela tá chegando muito bem no local ideal. E como é que tá? Você tá trocando já o elástico sozinha ou hoje que a gente vai... É hoje que eu vou começar a trocar sozinha. Que até então eu tava com ele 24 horas por dia. Você tá conseguindo abrir e fechar a boca? Bem pouco. Mas já dá pra comer alguma coisinha, né? Já, tô conseguindo comer floreia, já tá ficando mais gostosinha a comida. E a sensação de anestesia em volta do nariz, nos lábios, no queixo? Eu sinto tudo. Eu só não sinto... Aqui eu sinto bem leve, mas o resto eu sinto tudo. Já tá sentindo? Já. O céu da boca é a única coisa que eu não tô sentindo. Tá. Até voltou rápido, então, porque normalmente nesse período os pacientes ainda não sentem o lábio, o passo, o dedo, ainda tá com a sensação de parestesia ou uma anestesia. Uma hora, como você é um paciente jovem, bem nutrida, tá bem de saúde, a sua recuperação vai ser realmente... Espera-se que seja mais rápida. E agora, em relação à parte respiratória, se tá respirando melhor, você disse, né? Muito melhor. Respirava muito mais pela boca. Hoje eu já sinto que eu não resiro nada pela boca. Tô resfriando só o encheu no nariz e tão me sentindo muito bem. Tá. E aí você teve uma queixa de selamento labial, né? Tá com dificuldade pra... Tenta fazer o movimento. É. Isso daí é fisioterapia agora e com o tempinho vai voltando, igual você viu na outra paciente que operou agora há poucos, né? E a parte final, e a estética. Apesar de estar muito inchada e a gente já tem avisado, tem que esperar pelo menos seis meses. Sim, mas eu já tô muito feliz, já consigo ver o meu queixo, agora meu queixo. Deixa eu ver de lado. E o nariz. Eu fiz a ortognástica e ganhei uma rinoflastia junto. Tinha uma gibinha, né, Iná? Sim, já tá lá. Aí ele desapareceu. Tá, Joia? Eu vou botar as fotos do antes e depois o pessoal vê. Então a gente sabe, uma cirurgia com pós-operatório complexo, né? Você viu, passou por isso. Terceira semana, o que você tá comendo hoje? Eu consigo comer furê, tudo amassadinho agora, os legumes. Mas dá pra comer legumes, arroz, feijão, uma carninha bem cozida e dá pra... Macarrão. É, um miojo. Miojo, né? É. Tá bom, o importante é se alimentar. É. E acho que o que ajuda bastante também é cuidar noni, que eu acho que a coisa que tá sendo mais gostosa pra mim no momento é o uso da noni. Você emagreceu? Quatro quilos. Quatro quilos. Sim. Aí o que que eu falei, Jess? Toda mulher que quer emagrecer e a ortognástica acaba ajudando. Tem gente que é por meio da ortognástica pra dar o pontapé inicial aí, né, gente? Sim. Depois só... Só continua. Andresa, obrigado pelo seu relato, tá? Espero que isso aqui ajude outros pacientes. Mais uma vez eu quero deixar e valorizar. Nós estamos no hospital municipal, na cidade de Campinas. A Andresa é moradora do município. Então, é um dinheiro público que tá sendo investido na saúde das pessoas. Essa não é uma cirurgia estética. Ela tem componente estético também. Mas ela tem um componente funcional e psicossocial muito importante. Muito importante. Então, você que é morador de Campinas, valorize o SUS, valorize o serviço, porque realmente isso faz a diferença na vida de muitos, muitos pacientes que já passaram aqui. Nós temos... O serviço tem 30 anos já de existência e fazendo 20 anos, esse ano, em 2020, de formação de residentes que vão sair daqui e atuar em outros hospitais privados, também em hospitais públicos, fazendo o bem para outras pessoas. Nós operamos trauma, as cirurgias funcionais, de ortognática, de articulação temporomandibular, alguns tumores benignos. Então, uma série de pacientes que estão se beneficiando, sim, dos impostos pagos para a saúde em geral da população. Tá bom? Obrigado, Andresa. Mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigado, viu, Márcio, pela participação especial. Eu que agradeço. Então, tá bom. Tchau. Tchau.